Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, semana começando segunda-feira, 22 de março de 2021. Começa agora o Câmara Total ao vivo, meio-dia e 14, e eu quero a sua participação através do número do WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, o número está aqui embaixo para você conferir e você tem a opção também de enviar uma mensagem através do nosso QR Code, pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto, aí já vai aparecer no seu celular. O WhatsApp TV Câmara Campinas, você aperta e a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Você que estava assistindo a reunião da Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar e discutir o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, confira agora os destaques de hoje. Vereador Felipe Marquesi quer a criação de comissão de representação para acompanhar as ações de combate ao Covid-19 em Campinas. Vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel assinam projetos que criam o programa Mulher Viva e o programa Maria da Penha na Escola da Rede Municipal de Ensino. O quadro Saúde é Vida aborda o climatério, período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva e tem diminuição da quantidade de hormônios. E hoje é dia de culinária no Câmara Total, a Páscoa está chegando e tem receita especial de ovos de chocolate. Já para dar uma água na boca, né? Aí esses ovos de chocolate. Mas antes, olha só, mudança no perfil do consumo durante a pandemia faz o número de reclamações sobre o comércio eletrônico disparar nos órgãos de defesa do consumidor. E até mesmo os órgãos públicos já estão se adaptando para atender essa nova demanda. As ofertas estão a um clique de distância, seja pelo computador ou pelo smartphone. A expansão do comércio eletrônico, que já vinha em ritmo acelerado, ganhou ainda mais força durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o relatório do Instituto EBIT-Nielsen, desde março de 2020, as vendas online no Brasil cresceram 47%, a maior alta dos últimos 20 anos. E a tendência é manter esse crescimento. É um segmento que vinha crescendo de forma exponencial. Esse consumidor, depois da pandemia, mudou o seu comportamento. Então, aquele consumidor que tinha o hábito de ir até uma loja, de pesquisar presencialmente, essas pessoas têm buscado mais o comércio eletrônico, até em razão das questões sanitárias. E se existe maior procura dos consumidores por transações online, aumenta também o número de reclamações ao PROCON. É um segmento que tem crescido e o dado do PROCON, divulgado no ranking de reclamações fundamentadas, demonstra que esse segmento ultrapassou a campeã do ranking, que era a empresa de telefonia. Então, é o primeiro segmento mais reclamado, o comércio eletrônico, no ano de 2020. O aumento no número de reclamações do segmento de comércio eletrônico foi 15% maior em 2020, em relação ao ano anterior, um período marcado também pela diminuição de quase 21% no total de atendimentos do PROCON Campinas. Entre as principais reclamações estão o descumprimento da oferta ou do prazo de entrega e o envio de produtos errados. Além disso, nós temos as questões dos sites falsos, dos sites fraudulentos, que acabam interceptando dados de consumidor, dados pessoais, dados de cartão de crédito, e esses consumidores, então, acabam sendo lesados numa fatura seguinte do cartão de crédito e acabam identificando valores que não eram aqueles que ele comprou. A mudança de comportamento dos consumidores também obrigou o PROCON Campinas a realizar mudanças nos procedimentos. Agora, as reuniões conciliatórias também são realizadas de maneira virtual. Com a pandemia, as audiências também demandaram uma mudança de comportamento por meio do poder público. Então, nós instituímos aqui a retomada gradual das sessões de conciliação, virtualmente. Ocasião em que o PROCON, havendo acordo entre as partes, segue o mesmo procedimento que nós seguimos da audiência presencial. Então, isso demonstra que, além do comércio eletrônico ter crescido na quantidade de reclamações, o perfil das pessoas também que demandam os serviços públicos está direcionado para o perfil digital, para o perfil virtual. Agora, para evitar chegar a uma audiência de conciliação, o consumidor pode se prevenir no momento da compra, com dicas simples, como uma pesquisa sobre a reputação da loja virtual. Vale também conferir no próprio site o CNPJ da empresa, o endereço físico e o telefone. Identificado esses requisitos, ele já tem uma parcela da segurança cumprida, então ele pode prosseguir desde que se seque de demais cautelas, como se o site tenha o cadeado de segurança, se o local que ele está navegando na internet também é um local seguro, até porque ele precisa se blindar de vírus, de questões que acabam também por subtrair dados pessoais, que são as reclamações mais comuns com relação à fraude. Meio dia e 19, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas e atualizando os casos da Covid-19, primeiro no nosso país, depois no estado de São Paulo, depois no município de Campinas. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a vocês de casa. De acordo com o Ministério da Saúde, o país soma 11.988.233 casos da Covid-19 até este domingo. São 294.042 mortes devido à doença. No estado de São Paulo, 2.306.326 casos. A atualização também é deste domingo. São 67.552 óbitos. Na região metropolitana de Campinas, nós temos três cidades que os números são da quinta-feira e as demais entre sexta e domingo. E até esse último levantamento, são aqui na nossa região, 192.572 casos confirmados e Campinas lidera esse ranking que até sexta-feira somava 76.561 casos. Na sequência, em Dayatuba, com 16.202. Sumaré, 14.196. Americana, 12.636. Na sequência, aparecem Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo. Temos também as cidades de Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Olambra. E a única que tem menos de mil casos da doença é Morungaba, com 638. Para quem acompanha aqui o Câmara Total, pode ficar assustado, porque até quinta-feira a gente tinha 75.300 casos na cidade de Campinas. Você atualizou agora para 76.561. É por causa do site do Ministério da Saúde, quando faz atualização, ele ficou fora do ar durante dois dias. Por isso que, no acumulado, nós tivemos 1.202 casos confirmados na cidade de Campinas. De qualquer forma, se a gente pensar que são dois dias, 1.200, uma média de 600 casos por dia... Continua muito alto. Muito alto ainda. A gente vai falar agora dos óbitos na RMC. São 4.997 mortes. Números que devem ser atualizados ainda hoje, ou seja, a RMC provavelmente já supera as 5.000 mortes pela Covid-19. Campinas, 2.116. Na sequência, aparecem Sumaré, 434. Indaiatuba, 394. Americana, 326. Hortolândia, 317. Santa Bárbara do Oeste, 320. Valinhos, 302. Depois aparecem Paulínia, Itatiba, Nova Odessa, Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e a única cidade que tem menos de 10 óbitos, Olambra. Chamam atenção novamente para a faixa etária, a mudança que aconteceu nas últimas semanas. A letalidade era maior nos idosos a partir de 80 anos e isso está descendo. Então, por exemplo, homem de 42 anos, um outro homem de 50 anos, um outro de 53, uma mulher de 60 anos, 67, 68. Então, a gente vê que a letalidade está ficando cada vez maior no público acima dos 40 anos, algo que preocupa bastante e que provavelmente deve ter essa nova cepa que já circula pela cidade de Campinas, já que o número de internações aumentou e o número de óbitos também nas últimas semanas. Falei de internações, vamos falar da ocupação então, porque ela segue acima dos 95%. Isso, a gente tem tido esforços para o aumento do número de leitos, mas isso não tem sido o suficiente. Até a última sexta-feira, Campinas tinha 97,56% de ocupação. Olha, hoje nós temos 140 leitos no SUS municipal, os 140 estavam ocupados. No SUS estadual, dos 40 leitos disponíveis, 39 ocupados. E na rede particular, 230 leitos disponíveis, dos quais 221 ocupados. E a previsão é que 10 novos leitos, apesar de eles entraram em operação na última sexta-feira, e nesta semana a gente tem aí, olha, 165 estruturas para pacientes graves. Ou seja, de 140, a ideia é que até a próxima sexta-feira, Campinas tenha 165 leitos nas UTIs na rede municipal. A gente teve, lá no pico da doença, para se ter uma ideia, entre junho e agosto, 150 leitos. Então, é uma estratégia para tentarmos aí o atendimento às pessoas. E mesmo com esse trabalho intenso, a gente tem aí uma alerta, que já foi falado aqui, mas novamente reforçado pelo presidente da rede, Mário Gatti, que o número de leitos de UTI no SUS municipal para internação de pacientes da Covid-19 pode se esgotar por falta de equipes especializadas nesse atendimento e a dificuldade para garantir o abastecimento de insumos necessários para o atendimento de doentes graves. Ou seja, é uma situação em que é preciso que tenhamos muita atenção e responsabilidade, porque quando é necessário o atendimento, talvez esse atendimento não chegue até essas pessoas que possivelmente precisarão, né, Gabriel? Então, algo que nos assusta um pouco. Inclusive, nesse fim de semana, o prefeito fez algumas visitas aos hospitais que estavam atendendo e gravou um vídeo em frente ao Mário Gatti falando da situação naquele momento. Lembrando que, nesse final de semana, 14 centros de saúde funcionaram como gripário, ou seja, a porta de entrada das pessoas que tinham algum sintoma gripal para saber se era Covid ou não. Acompanhe a fala do prefeito. Com a abertura de 14 unidades básicas de saúde, nesse final de semana, o movimento de entrada aqui no pronto-socorro do Mário Gatti está mais tranquilo. Mas o número de casos graves aumentou. Nós continuamos, no mesmo patamar de ontem, em torno de 160 pessoas, aguardando para a internação entre UTI e enfermaria. Por isso, é importante que todos se cuidem. Nós começamos, na quinta-feira, o nosso toque de recolher. E tem dado muito certo. A população tem atendido ao nosso pedido. A gente quer agradecer. Lembrando, então, que, olha, nesses centros de saúde, os 14 que eu falei, 1.200 pessoas procuraram por atendimento no sábado e 815 no domingo. Lembrando que esses locais é para o atendimento de pessoas que têm qualquer síndrome gripal, qualquer sintoma de síndrome gripal. E o prefeito autorizou ainda, na última sexta-feira, por concurso público, a contratação de 166 profissionais. Estão previstos assistentes sociais, auxiliares em saúde bucal, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, veterinários, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais. E a gente aguarda aí o edital desse concurso público. Minabrel, já abriu o site aqui, vacina.campinas.sp.gov.br. E antes da gente abordar o assunto das doses, que a gente já está vendo aí, já acabaram. Que não tem. Que não tem exatamente. Na região metropolitana de Campinas, a gente teve um anúncio. Em qual faixa etária que está a imunização? É, o governo estadual anunciou na última sexta-feira que 27 de março será a vacinação também das pessoas com 69 anos de idade. A gente lembra que no dia 22, na última sexta-feira, começou o público de 70 e 71 para outras cidades. Campinas já havia se antecipado, fez um primeiro lote de vacinação, se a gente pode dizer assim, nesse público de 70 anos. No entanto, acabaram as vagas de atendimento em Campinas, devido também aí à disponibilização de novas doses. Então, a cidade aguarda essas novas doses. E até a quinta-feira, que a gente tem aí os dados tabulados na cidade, olha, que foram até quinta-feira 144.939 doses no total. As outras cidades aqui da RMC, Gabriel, elas continuam aí seguindo o calendário do governo do Estado. A gente tem, por exemplo, a Americana, que vacinou já 20.088 pessoas. E vários municípios estão, então, iniciando agora a vacinação com pessoas de mais de 70 anos. A gente aguarda, então, o anúncio de novas doses. Esse anúncio foi feito pelo governo do Estado, de que já encaminhou essas doses ao Ministério da Saúde. Mas a gente aguarda que Campinas receba. Então, Campinas continua aí na faixa etária dos 70 anos, mas neste momento não tem dose. Mas você é de casa? Entre sempre no site vacina.campinas.sp.gov.br. E é neste site que você vai fazer o agendamento. Aqui na parte de cima, estou dando até um zoom aqui para você ver, é aqui que você vai fazer o agendamento, assim que novas doses chegarem e você ficará imunizado. Vamos continuar falando da pandemia nessa fase emergencial, porque a fiscalização continua para impedir aí a famosa aglomeração e as festas clandestinas. Sim, desde quinta-feira nós temos aí o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã e desde então a Prefeitura de Campinas, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal e também agentes da Vigilância Sanitária, tem feito uma ampla fiscalização, juntamente também com fiscais da CETEC. Na última sexta-feira nós tivemos, por exemplo, olha, 306 veículos abordados, 430 pessoas que foram orientadas a ir para casa, lembrando que nesse momento, quando a pessoa é abordada na rua, ela está recebendo um momento educativo, não está sendo multada por enquanto, tá? 69 estabelecimentos foram aí vistoriados, 16 deles foram fechados e 9 lacrados. Também ainda na sexta-feira, as equipes impediram o princípio de pancadão com cerca de 70 pessoas lá na região do Distrito do Campo Grande. Três veículos foram autuados e dois recolhidos. No sábado, aconteceu mais uma fiscalização e aí foram abordados 15 estabelecimentos, 13 deles a equipe orientou responsáveis. Um supermercado foi autuado por não realizar controle de acesso dos clientes, inclusive com indícios de aglomeração e ainda estava aberto após as 8 horas da noite. Lembrando que todo supermercado também deve fechar às 8 da noite. Olha, nós temos ações que aconteceram na região de Barão Geraldo, no Castelo, São Marcos, Jardim Aurélia, Chapadão, Vila Proste de Souza, Ponte Preta, Dique 6, Bassoli, Satélite Iris, ou seja, aos poucos as equipes estão aí fazendo fiscalização em todas as regiões da cidade. E essas fiscalizações, que são inclusive com monitoramento da inteligência da Guarda Municipal, também leva através do serviço de denúncias pela Prefeitura, o telefone é 156, e também existe o disco de denúncia do Estado, que é o 0800 771 3541. aparece aí no GC, se tem algum estabelecimento perto da sua casa que esteja descumprindo esse momento de fase emergencial, você pode acionar esses telefones para então que a fiscalização vá até o local. Momento complicado que nós estamos vivendo, né, da pandemia da parte de saúde, muitas pessoas estão procurando emprego, centro público de apoio ao trabalhador, o CEPAT Campinas. Tem alguma novidade? Tem sim, na semana passada tinha suspendido totalmente o atendimento ao público, e justamente a gente está num momento de vulnerabilidade social, hoje a gente tem novos anúncios, inclusive, nesse setor aqui em Campinas, e o emprego é ainda uma das muitas, né, uma das poucas ferramentas que a gente tem para sair dessa situação. Por isso, o CEPAT volta a atender hoje, voltou já a atender hoje, com atendimento presencial para consulta de vaga, seguro desemprego e abertura de MEI, que é o microempreendedor individual. Só que isso, para ser organizado, é mediante um agendamento no portal do Cidadão da Prefeitura. Eu vou falar agora qual é o portal, olha, cidadal, sem o tio em cima, ponto, campinas, ponto, sp, ponto, gov, ponto, br. Então, o serviço, ele vai estar funcionando, evitando aglomeração, ou seja, o agendamento é até com 30% de ocupação no local, e o CEPAT ainda continua prestando atendimento online para outros serviços, inclusive por meio de um chat. Você pode entrar no site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br. O atendimento presidencial pode ser das 7h30 às 4h30, 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Mas você não deve ir voluntariamente ao CEPAT. Portões fechados, só se a pessoa tiver a confirmação de agendamento, é que será atendida. E pelo site que a Mina Abriel acabou de falar, você vê também a descrição das vagas, para ver se você se encaixa aí na vaga que está disponível no CEPAT.campinas. Isso, interessou pela vaga? Entra lá, agenda, para você poder levar a sua documentação, o seu currículo, e aí sim, será atendido. E fica na torcida. Mina Abriel, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas, atualizando o que de mais importante aconteceu no fim de semana na cidade. Quero aproveitar a sua presença aqui nos estúdios, para a gente falar das notícias do Legislativo, aqui da Câmara de Campinas, porque na última semana nós tivemos uma reunião da Comissão Permanente de Cultura, em que foi discutido aí um prédio que já foi tombado pelo patrimônio histórico e o futuro desse prédio, né? Isso mesmo, é porque existe a possibilidade da venda pelo governo desse prédio que foi durante muitos anos uma cervejaria aqui em Campinas, fica no centro da cidade, e fica bem em frente ali à Estação Cultura, e que abriga hoje o Museu da Cidade. Acompanhe. Com a notícia recente de que o governo do Estado novamente traz para a pauta da cidade a ideia de alienação ou venda daquele patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, nós da Comissão de Cultura decidimos convidar especialistas, protetores do nosso patrimônio, ativistas culturais da nossa cidade, historiadores comprometidos com a nossa memória, para discutir no dia de hoje uma ação da cidade de Campinas para que possamos preservar esse patrimônio e fazer com que ele cumpra a sua função social de resguardo da nossa memória e de acolhimento da história da nossa cidade. Lembrando que você pode acompanhar tudo o que foi discutido, uma reunião de mais de duas horas no youtube.com.br TV Câmara Campinas para saber o que pensam aí as pessoas preocupadas com a cultura da nossa cidade e com a preservação de prédios históricos como este. E falando em ação da Câmara, a Câmara de Campinas também aí criou uma comissão que vai acompanhar as ações de combate à pandemia aqui na cidade e será presidida pelo vereador Felipe Marquesi. Preocupado com a pandemia, o vereador Felipe Marquesi protocolou um requerimento na Câmara onde pedia uma comissão de representação para acompanhar as ações de combate à covid-19 em Campinas. Deu certo. A comissão foi criada e os vereadores Rodrigo da Farmadique e Igor Diego farão parte do colegiado. Nós criamos esta comissão justamente para acompanhar todos os detalhes referente ao coronavírus. Sabemos que estamos passando por dias difíceis na nossa cidade diante dos leitos que estão lotados. Então, veio essa iniciativa para nós sabermos de fato o que está acontecendo para que nós também como Câmara Municipal de Campinas possamos dar algum tipo de suporte, ajudar até mesmo o prefeito a governar, dando ideias, dando soluções, que acho que esse é o maior desafio. Não adianta a gente ir para o Facebook e criticar, não é mesmo? Nós temos que dar soluções para a cidade. A cidade precisa voltar a funcionar. Nós sabemos da parte econômica, de tantas coisas fechadas, tantas pessoas autônomas. Então, nós precisamos trabalhar. A cidade precisa voltar a funcionar. Então, justamente, diante desta situação difícil que a cidade enfrenta, nós estamos propondo essa comissão para trabalhar e para dar ajuda ao Poder Executivo a outras decisões que serão tomadas à frente. O vereador diz que a comissão tem também como finalidade dar transparência a toda essa questão que envolve a Covid-19 em Campinas. Com certeza. Nós queremos saber o que está vindo de verbas do governo federal, do governo estadual, para que a gente possa saber, né? Até mesmo informar a população do que está chegando. A gente vê muitas coisas rodando pelas redes sociais. Ah, veio não sei quantos milhões para a cidade, mas será que é verdade o que está colocado no Facebook? Então, tudo isso a gente precisa analisar, né? Verificar os contratos, os prestadores de serviços, para a gente poder dar uma resposta para a população. A população tem representantes na Câmara justamente para defendê-las, para ter atuação. E num momento tão difícil que nós estamos enfrentando, nós queremos esclarecer para a população realmente o que está acontecendo. Ainda de acordo com o parlamentar, a comissão vai ouvir várias pessoas que estão diretamente envolvidas no combate à pandemia. Nós faremos aqui várias sessões remotas, online, aqui pela TV Câmara, e com certeza nós iremos convidar pessoas do Estado, pessoas do município, nós temos o ex-prefeito que é da Frente Nacional dos Prefeitos, o Jonas Donizete, que tem feito um trabalho muito importante para o Brasil. Então, nós queremos trazê-lo aqui também para falar das vacinas, deste novo consórcio que nós votamos aqui na Câmara, como município, participando deste consórcio de vacinas, para que o município possa comprar essas vacinas. Então, é isso. Nós queremos estar próximos, estar ajudando para que a gente possa dar informações e que seja solucionado o problema. Sabemos que é um problema muito difícil, mas com a ajuda de Deus e também com o trabalho do pessoal da saúde, dos políticos, a gente acredita que possa ir resolvendo esses problemas. E março é o mês da mulher, uma época em que traz muitas reflexões sobre algo que ainda incomoda, a violência contra a mulher. Reflexão que deve ser o ano todo. Por isso, novos projetos na Câmara foram protocolados e você acompanha agora a nossa reportagem. As vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel são autoras de três projetos de lei que ampliam os direitos da mulher. Um deles é o programa Maria da Penha na escola. A gente entende que o alto número de violência contra as mulheres faz com que esse projeto seja de extrema importância. E nada melhor do que o ambiente da escola para que a gente possa publicizar, para que a gente possa divulgar esse tema com a nossa sociedade. Na própria lei traz a definição do que é violência física, violência sexual, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Enfim, e a gente quer debater isso com os nossos alunos. A gente quer debater com todas e todos para que a gente rompa com esse número altíssimo que o Brasil apresenta de violência contra as mulheres. A gente quer explicar já na primeira infância nas escolas fundamentais quais são as formas de a gente identificar esses abusos para que não haja naturalização dessa vítima. Então, uma criança, seja ela menina ou menina que vê a sua mãe, a sua tia, a sua irmã sofrendo essa violência, isso pode ser naturalizado. E aí, quando chega na vida adulta, isso não é visto como um problema. Então, é esse tipo de coisa que a gente quer mudar já nas escolas fundamentais. Outro projeto de lei encaminhado pelas vereadoras para aprovação da casa é o programa Procuradoria da Mulher que quer garantir mais participação política das mulheres no espaço de poder. Muitas vezes isso é tão sutil como, por exemplo, você ir num programa de televisão, Manuela Dávila, em 2018, ela ser mais interrompida do que os homens. Então, para a gente criar campanha de conscientização nesse sentido. Um levantamento feito pela rede de observatórios da segurança lançado neste mês de março revela um aumento da violência contra a mulher durante a pandemia. Foram registrados em média cinco casos por dia nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Só de feminicídio foram 200 casos registrados. Esse cenário em que grande parte dessas mulheres estão isoladas em casa com os próprios agressores, muitas delas sem conseguir ou saber como pedir ajuda, é apenas uma ponta do iceberg quando o assunto é violência doméstica, tratada em muitos casos como apenas conflitos familiares, pontuais e isolados em que não cabe intervenção. É aí que a cultura da agressão se perpetua e tira um espaço importante para o debate. Esse é o ponto de partida para a criação do terceiro projeto de lei criado em conjunto pelas duas parlamentares da bancada petista, o programa Mulher Viva. Esse projeto é a garantia de emprego para as mulheres que rompem com o ciclo da violência. Muitas mulheres não conseguem romper com esse ciclo porque tem dependência econômica do agressor. Ela é dependente de quem a agride ou ela é dependente de alguém que está ali no âmbito da família e ela tem que ficar ali sofrendo aquela violência. E aí esse projeto visa o que? Visa capacitação, formação para essas mulheres que conseguem romper com esse ciclo e também reúne que a prefeitura possa ter reunido ali um banco de dados onde tem empresas para oferecer emprego a essas mulheres que são vítimas de violência. Uma das ideias inclusive é que a gente ensine outras profissões que possam gerar renda para essas mulheres ou então até mesmo destinar algumas vagas no mercado de trabalho para essas mulheres desde que a gente não as exponha porque você já está numa situação de violência você entrar numa vaga destinada para isso você pode ficar mais exposta do que antes em casa. A parceria entre duas mulheres enquanto vereadoras para criar esta série de projetos de lei em Campinas é inédita e agora aguarda a devolutiva dos demais membros da casa. Se a gente lembrar da legislatura passada isso nem era possível na verdade porque a gente tinha apenas uma representante que era a Mariana Conte agora que a gente tem um recorde da participação de mulheres no legislativo de Campinas a gente pode fazer inclusive essas ações que são que fortalecem não só a sociedade mas também fortalecem as nossas iniciativas dentro da casa. Eu e a Paola Miguel a gente inaugura tanto os nossos mandatos como nós somos vereadoras de primeiro mandato mas também a gente homenageia nesse primeiro mandato nossas mulheres e queremos continuar a luta pautando pela vida das mulheres. Lembrando que esses três projetos eles vão aí tramitar separadamente no legislativo campineiro passam primeiramente pela comissão de constituição e legalidade se receberem em parecer favorável são então encaminhados para votação em plenário. Mina Abreu site do legislativo aberto aqui na tela campinas.sp.legi.br aqui na página principal você acompanha as principais notícias e no canto direito para quem quiser saber quais eventos terão no legislativo esta semana como é que faz? Olha só nós continuamos com o sistema de deliberação remota portanto todos os eventos do legislativo eles acontecem de forma virtual para evitar aglomeração aqui no legislativo hoje nós já tivemos também a reunião da comissão de estudos com a finalidade de analisar e discutir o desenvolvimento do distrito do campo grande a partir do plano diretor aí nós temos na quarta reunião extraordinária e na quinta-feira que é o que aparece aqui do lado direito onde está escrito agenda nós temos de manhã a comissão da a reunião da comissão permanente das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que tem a presidência do vereador Marrom Cunha e à tarde três horas nós temos uma comissão de representação desta vez quem vai discutir é a comissão de representação para apurar eventuais falhas e omissões no caso de tortura a uma criança em Campinas essa comissão é presidida pelo vereador Paulo Haddad então você que assiste a TV Câmara Campinas está convidado a participar através dessa virtual da transmissão da TV Câmara Campinas algumas dessas reuniões elas também permitem a participação com perguntas da população e é aí que então também pelo site campinas.sp.lej.br e ainda pelo WhatsApp da TV Câmara no 978293776 que as pessoas possam fazer essa participação já que a gente está há pelo menos um ano com a presença antes a gente tinha aqui as pessoas no plenário no plenarinho e agora toda a participação é de forma virtual Gabriel sempre com a televisão ligada e você participando através do WhatsApp a transparência ela continua a única coisa que você que está nos acompanhando não vai mais até o plenário e sim apenas de casa mantendo o distanciamento Mina Abreu muito obrigado pelas notícias do Legislativo mostrando aqui os projetos retorna amanhã com mais informações sim amanhã a gente vai falar da pauta porque quarta-feira tem reunião extraordinária e aí a gente vai trazer amanhã detalhamento de cada projeto que será analisado tá certo muito obrigado Mina Abreu pelas informações daqui a pouco também informações sobre o programa aqui da Prefeitura o Campinas sem fome o fim de semana foi de tempo estável ensolarado a semana também começou da mesma forma e para a terça-feira segue sem alterações com o sol aparecendo entre nuvens e sem previsão de chuva sobre as temperaturas elas seguem altas apesar de não estarmos mais no verão olha só aqui na minha tela terça-feira 23 de março nós temos mínima de 20 graus e a máxima podendo chegar aos 33 então não se esqueça de se hidratar e se for sair utilizar sempre sobre o filtro solar vamos fazer o seguinte agora meio dia e cinquenta a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo sobre vacinação Brasil hein pode ter seis opções de vacina você sabe a diferença entre elas nós temos muitas perguntas nós vamos conversar com uma especialista tem alguma dúvida sobre vacina recebeu alguma coisa aí no seu WhatsApp viu alguma coisa no Facebook no Twitter em todas as redes sociais alguém comentou alguma coisa com você sobre vacina manda o seu questionamento agora é a hora de tirar a dúvida pra saber ficou em dúvida é verdade é mentira 978293776 é o número do nosso WhatsApp mande o seu questionamento a sua pergunta a sua mensagem que eu repasso faço ao vivo aqui pra especialista rápido intervalo e na volta entrevista ao vivo Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira e olha só a Anvisa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou com registro definitivo por enquanto duas vacinas para serem utilizadas no Brasil contra a Covid-19 a da Pfizer que ainda não está disponível no país e a da Oxford em parceria com a Fiocruz que tem sede no Rio de Janeiro e com autorização para uso emergencial nós temos a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo e em breve poderemos receber a Covaxin a Sputnik a da Johnson agora qual será a diferença entre elas conversa comigo agora a doutora Lorena de Castro Diniz coordenadora do Departamento Científico de Imunização da ASBAI que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Lorena muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total e primeiro para quem está nos assistindo independentemente de qual vacina o brasileiro receber ele estará imunizado contra a Covid para não contrair a forma mais grave da doença seja bem-vinda e boa tarde boa tarde Gabriel boa tarde a todos sim já respondendo a sua primeira pergunta independente da vacina né que estiver disponível aí na hora do da aplicação sim estará estaramos iniciando essa formação aí de proteção de anticorpos porque a gente sabe que até então essas vacinas que já estão no Brasil elas precisam de duas doses para a sua eficácia comprovada aí nos estudos iniciais tá Lorena eu acho importante também a sua explicação porque mesmo que a pessoa ela tenha tomado a vacina ela vai continuar com todos os cuidados principalmente o uso da máscara porque ela pode disseminar esse vírus né ela pode transmitir para outras pessoas mesmo com a vacina sim mesmo com a vacina né se ela tiver com o vírus alojado na sua via aérea já que a vacina ela não é esterilizante né ela faz com que o nosso sistema imunológico ele produza uma defesa de memória que vai facilitar aí na na morte aí desse vírus que ele invadir mas ele não impede né do vírus se alojar né de ter o contato aí nas vias aéreas então nosso organismo vai ser capaz de produzir uma resposta de defesa também lá quando vacinados mas sim a gente ainda pode transmitir então é muito importante a gente manter todos os cuidados com uso de máscara lavagem de mãos evitar aglomerações isolamento social enquanto a maior parte da população não estiver ainda vacinada então essa informação da Lorena é muito importante aqui na cidade de Campinas nós estamos com as pessoas acima dos 70 anos podendo realizar o cadastro para serem imunizadas neste momento as doses acabaram como nós vimos há pouco mas você sempre vai entrar no site vacina ponto é vacina.campinas.sp.gov.br para você poder fazer o seu agendamento e quem já recebeu as duas doses da vacina mesmo assim você continua utilizando a máscara tomando todos os cuidados a única coisa que você não vai desenvolver apenas a forma mais grave da doença mas se você receber alguém na sua residência ou mesmo algum familiar que está abaixo que ainda não recebeu essa vacina você pode transmitir então é muito importante a utilização da máscara mesmo quem já recebeu a vacina e Lorena por falar em máscara uma dúvida que nós temos acompanhado é as pessoas precisam trocar aquela máscara de pano que nós estamos utilizando desde o mês de abril do ano passado que a maioria tem utilizado pela PFF2 ou a N95 que são utilizadas por profissionais por conta desta nova cepa que tem assustado bastante ela deve ser mais letal mais pessoas estão sendo hospitalizadas em todo o país então a gente deve fazer essa troca da utilização da máscara ou não deixa apenas para os profissionais no início da pandemia a gente teve uma falta desses insumos onde foi autorizado o uso a utilização de máscaras caseiras essas máscaras de tecido para deixar a N95 para o profissional de saúde agora neste momento a gente não está vendo ainda uma falta no mercado então assim mas mesmo assim são máscaras bem mais caras do que elas não podem elas têm um período de reutilização determinado de sete dias se uso correto se não molhar se não tiver uma sujidade mas o ideal é que a utilização dessas máscaras sejam para ambientes fechados vamos supor que o idoso precise ir no supermercado é um serviço essencial sabe ele não tem ninguém para fazer compras para ele o ideal é que nesses locais ele utilize sim uma máscara mais protetora tipo a FFP ou a N95 em aviões também que são ambientes fechados onde o ar não vai estar circulando de uma maneira adequada apesar do filtro EPA e a utilização também dessas máscaras nesses ambientes mais fechados é o recomendado a máscara de pano para quem está nos acompanhando quem está utilizando tem que prestar atenção nas camadas os especialistas estão dizendo agora uma terceira camada então quanto mais grossa mais eficaz ela é para esse vírus você não respirá-lo é isso? é isso e o que a gente está vendo de recomendação é a utilização de uma máscara de tecido e por cima uma máscara cirúrgica a utilização de duas máscaras porque a de tecido seguraria mais a umidade no tecido e a de TNT não molharia tanto então o ideal principalmente nas práticas de atividade física em pessoas que estão aí liberadas para fazer ao ar livre a utilização dessas duas máscaras e no dia a dia é uma máscara cirúrgica é uma máscara mais barata e a máscara de tecido todos nós já temos então o ideal neste momento para quem não tem acesso a FFP N95 utilizar uma máscara de tecido seguido por uma máscara cirúrgica por cima da máscara de tecido caso as pessoas que estejam nos acompanhando encontrar no mercado então essa N95 ou a PFF2 essa máscara você não lava diferentemente da máscara de pano você deixa apenas ela descansando de um dia para o outro sim e o importante é que esse descanso ele seja dentro de um envelope de papel ele não pode de maneira alguma ser guardado em recipiente plástico porque o vírus ou o fungo que se alojar ali por fora da máscara ele pode recuperar tá e é importante também as pessoas que estão utilizando aquela máscara que tem as duas válvulas não é recomendado por causa da troca de ar é isso? isso mesmo a utilização de máscara com válvula o paciente ele está protegido mas se ele estiver com o covid ele vai estar transmitindo porque através daquela válvula vai sair o vírus ali então ela não é uma máscara protetora para o outro só para quem está utilizando tá 19 é o nosso DDD 978293776 tem alguma dúvida em relação a vacina a máscara a pandemia nós estamos conversando com a doutora Lorena especialista no assunto infectologista da sociedade brasileira então você aí de casa agora é o momento de você tirar a sua dúvida recebeu alguma coisa no whatsapp viu alguma coisa em rede social algum parente algum familiar veio falou alguma coisa para você que você ficou meio em dúvida mande o seu questionamento 19 é o DDD 978293776 nós estamos conversando com uma especialista para você ficar bem informado Lorena algumas pessoas tomaram a primeira dose da vacina seja ela a Coronavac ou a da Oxford e contraíram a doença isso é normal isso acontece entre a primeira e a segunda dose sim é perfeitamente esperado porque nós estamos passando para um momento de transmissão comunitária muito importante então a circulação do virus ela está muito alta e a gente sabe que com uma dose só os níveis protetores não são tão eficazes então por isso é por essa razão a gente vê casos aí de infectados após uma dose de vacina isso não quer dizer que a vacina não será eficiente ou ela não é eficaz é porque precisamos das duas doses para chegar naquela eficácia que os estudos preliminares nos mostraram e um intervalo mínimo aí de 15 a 21 dias depois da segunda dose então quem tomou a Coronavac onde o intervalo é 28 dias a gente vai estar aí com a imunidade garantida a partir de 45 dias a da Oxford que o intervalo está de 84 dias a gente vai ter uma imunidade esperada depois de quase dois meses e meio né da primeira dose então é muito importante as pessoas ficarem cientes disso e não desacreditar que as vacinas não estão funcionando que elas estão funcionando a gente vê que é muito raro alguém que tomou a primeira dose evoluir com quadro grave só de evitar a osteonização já é um grande ganho nessa população então essa é uma informação importante para você que está nos acompanhando tomou a primeira dose você ainda não está totalmente imunizado e mesmo após a segunda dose ainda tem esses dias que a Lorena passou aqui para a gente agora então você tem que esperar um mês da CoronaVac e dois meses da de Oxford para estar totalmente imunizado é depois da primeira dose né considerando tomando a segunda dose sim para ficar mais fácil a conta 15 dias depois da segunda dose tá a CoronaVac ela tem um intervalo entre a primeira e a segunda dose de 25 a 30 dias mais ou menos e a de Oxford quase 3 meses entre a primeira e a segunda dose por que que existe essa diferença? os estudos eles foram desenhados em cima de uma linha né de acordo com também o desenvolvimento da vacina a vacina CoronaVac ela é uma vacina de vírus inativado do vírus total já a vacina da Oxford da AstraZeneca é uma vacina de vetor viral então ela tem uma tecnologia diferente com isso ela impõe o sistema imunológico uma resposta também um pouco diferente por isso as diferenças de intervalo e a a pretensão também é que a gente consiga né vacinar um número maior de pessoas é a primeira dose né antes da segunda dose então a AstraZeneca pensou um pouquinho isso o intervalo de segurança porque com uma dose só a gente já forma anticorpos não em níveis né protetores mas daria uma chance maior da indústria produzir um maior número de doses para dar possibilidade de vacinar o maior número de pessoas no intervalo de segurança que a pessoa possa estar protegida tá é por que que vacinas que estão sendo aplicadas em muitos países fabricadas pela Pfizer a Sputnik a da Johnson ainda não tem um registro definitivo aqui como é que funciona esse processo porque as pessoas estão acompanhando em muitos países as pessoas estão recebendo essas vacinas e aqui ainda não tem um registro definitivo pode acontecer dessas vacinas serem eficazes em determinado país e aqui a eficiência não ser tão grande existem as diferenças étnicas né de clima populacional mas o problema nosso é também a burocratização né assim a nossa burocratização é muito grande pra pra todo esse processo e essa burocratização existe por uma teórica segurança né mas acredito eu que a a Pfizer e outras empresas que ainda não tem registro definitivo aqui no Brasil que é por essas questões burocráticas de falta de envio de documentação né não não necessariamente porque elas não vão ter a eficácia que elas estão demonstrando lá fora inclusive tem algumas é internas da Anvisa do governo tentando fazer com que vacinas aprovadas em agências regulatórias reconhecidas pela nossa agência essa aprovação ela apure algumas etapas né que antes eram estabelecidas eram muito engessadas eu acho que a Anvisa agora ela está usando de muito bom senso nesse momento mas também ela não pode pular algumas etapas acredito que deve estar faltando algumas documentações básicas mas essas vacinas que estão no uso emergencial como a Coronavac quem está recebendo pode ficar tranquilo mesmo que ainda não tenha o aval registro definitivo da Anvisa sim todas as vacinas inclusive as que tem registro definitivo elas foram aprovadas num ritmo mais acelerado nunca na ciência se viu aprovações de vacinas numa velocidade tão rápida até porque a gente tem que colocar na balança o risco benefício são vacinas inativadas essas que a gente está aplicando agora no momento então pelo histórico que a gente conhece das vacinas inativadas elas são bem seguras então eventos adversos existem acontecem acontecem mas são eventos leves moderados que não deixam sequelas então a gente tem que colocar na balança o risco benefício de se vacinar a gente vai ter esse olhar mais profundo aí da sua pergunta agora nos próximos meses quando a grama a população em massa hoje já tem 11 milhões de vacinados no Brasil da real segurança na vida real mas o que a gente viu até o momento na vigilância de eventos adversos é que essa vacina é extremamente segura azul sobre este assunto então as vacinas elas estão dando efeito colateral isso acontece é normal as pessoas precisam se preocupar a dor de garganta a dor no braço um pouco de febre isso em qualquer vacina pode acontecer o efeito colateral pode principalmente nos eventos mais comuns que a gente está vendo agora a fabricação das vacinas é a dor local que é um evento super esperado e eu falo assim que nós que mexemos com vacinas nós adoramos quando o paciente apresenta esse evento porque mostra que o nosso sistema imunológico ele está sendo recrutado de uma maneira adequada porque a gente usa adjuvantes nas vacinas para aumentar ali a resposta imunológica então esse evento local é um sinal que o nosso organismo está respondendo é um evento chato para o paciente mas de fato é um evento que nós falamos nossa que bom o sistema imunológico está reagindo agora a gente tem que lembrar Gabriel o seguinte nós estamos em plena circulação do covid então se o paciente apresentar febre dor de garganta cefaleia perda do paladar do olfato a gente não pode esquecer que pode ser um covid você tomou a vacina ontem começou com sintomas no dia seguinte que está se arrastando pode ser covid então a gente não pode esquecer também dos sintomas do covid geralmente o mal estar da vacina é o mal estar da moleza uma febrezinha agora sintomas característicos do covid a gente não está vendo com a vacinação então a gente tem que pensar nesse diagnóstico diferencial esse é um monitoramento importante então para você que está recebendo a vacina para prestar atenção se for algo contínuo se demorar mais que um dia e se tiver essa série que a Lorena acabou de passar aqui além da cefaleia dor no corpo aí você procura um médico procura um atendimento para não ficar achando que é apenas algo da vacina o efeito colateral ótimo essa informação também importante Lorena algo que tem preocupado bastante nessa nova cepa que foi encontrada primeiramente lá em Manaus e depois provavelmente se espalhou por todo o nosso país que provavelmente é mais contagiosa e letal já que os leitos de UTI estão no limite na maioria dos estados infelizmente as novas vacinas protegem contra essas cepas e se vier uma terceira onda porque agora dizem que nós estamos na segunda onda na Europa já está enfrentando uma terceira onda esse imunizante que foi criado ele vai continuar protegendo? Essa resposta a gente não tem por completa ainda foi feito estudos com a variante inglesa que parece muito com a nossa variante P1 aqui e provavelmente sim ela tem uma resposta só que o problema está na velocidade da nossa vacinação que está ainda muito aquém do que a gente gostaria e isso faz com que a cada 100 milhões de replicações acontece uma mutação então a gente hoje nós conhecemos duas mutações que são mais prevalentes aqui mas se essa vacinação demorar muito vão haver novas cepas e aí a gente ainda não sabe da eficácia então a gente tem que acelerar essa vacinação Jesus tem que vacinar o quanto antes para a gente evitar isso e garantir que novas cepas não venham e a gente sabe Gabriel também que todas as indústrias elas já estão as plataformas já estão desenvolvidas então elas já estão também pegando essas novas cepas para introduzirem novas vacinas acredito eu que no final do ano devem deva sair vacinas igual a gente tem hoje com a gripe a gente tem quatro tipos de cepas na vacina da gripe três do governo e quatro nas clínicas privadas então protegendo quatro tipos de cepas do vírus influenza então futuramente a gente vai ter aí vacinas contra coronavírus contra várias cepas então provavelmente nós teremos que tomar outras doses se não no próximo ano mas assim como acontece contra a gripe provavelmente a gente deve ter um calendário de vacinação contra o SARS-CoV é isso? isso isso mesmo tá certo então tem algumas fake news que surgem por aí e eu gostaria de abordar com você Lorena que eu acho que é muito importante a gente combater porque além de desinformar que é o que a fake news faz ela mata as pessoas que acreditam e não se cuidam então é algo muito sério então eu vou citando aqui Lorena algumas frases que eu gostaria que você comentasse em cima que é pra gente ir rebatendo isso que circula infelizmente principalmente pelas redes sociais e pelo WhatsApp algumas pessoas estão dizendo que não vão tomar a Coronavac porque ela vem da China Lorena que é onde o vírus provavelmente se iniciou é muita fake news no sentido de não mostrar uma segurança porque essa vacina ela foi passada por uma análise rigorosa de controle de qualidade a Anvisa foi até a China visitar em Ló a fábrica tanto da vacina quanto da IFA e quando chega no Brasil tem um instituto que avalia que valida cada lote ele pega por amostragem e faz a avaliação de cada lote pra ver se tem contaminação se o vírus realmente está inativado se tudo que falaram que contém aquela vacina existe mesmo então as pessoas podem ficar seguras porque essa vigilância ela é rígida e acontece A segunda frase segunda fake news que aparece na rede social a vacina irá modificar o DNA dos seres humanos? Não de maneira nenhuma a vacina que tem o RLA como vetor de resposta ele não é incorporado no citoplasma das nossas células ele é nessas adjuvantes que eu falei que a dor no braço é importante é porque vai recrutar o nosso sistema imunológico ali pra identificar aquela mensagem daquele RNA pra codificar ali um anticorpo contra a proteína spike que é a proteína da coroa do vírus e esse RNA mensageiro aí que é colocado aí junto à vacina ele não tem capacidade de incorporar a ação dentro da nossa célula então isso é impossível de acontecer Ótimo A terceira frase A vacina contém na composição células de fetos abortados Não Isso também é uma fake news cada indústria ela tem geralmente quando a gente utiliza células embrionárias são células embrionárias por exemplo igual da vacina da gripe de ovo né então mas essas das coronavírus elas não são feitas por nenhumas células embrionárias o vírus ele é replicado em laboratório dentro de de como fala assim né vamos colocar tonéis né baldes ali com o alimento pra aquele vírus se replicar o que ele precisa pra ele se replicar e manter viável né até a sua total fabricação final né chegar a sua fabricação final mas isso não existe e a quarta frase a última que eu selecionei aqui é que voluntários dos testes já morreram por terem se submetido ao uso das vacinas também é uma fake news no sentido a gente teve sim alguns óbitos pós a vacinação tanto de voluntários quanto na vida real mas que já foram comprovados que esses óbitos não tinham nenhuma relação de relação direta com a vacinação e sim por outras causas esses óbitos foram por outras causas a gente tem que lembrar que o nosso público-alvo inicial de vacinação foram pacientes acima de 90 anos né que tinham muitas comorbidades né que estão ali já é estados acamados com muitas doenças muitas comorbidades e que eles sim teriam risco de morte por qualquer outro motivo mas a vacina foi aplicada e pode ter sido um fator coincidente e que todos os casos até o momento foram descartados em relação causal com a vacina ótimo então a gente combater todas essas frases que infelizmente circulam aí pela rede social e agora é o momento então da gente mostrar o que realmente acontece Olorina no início deste ano logo no começo da vacinação aqui no nosso país no calendário no cronograma de vacinação a princípio as crianças elas não iam entrar só que o que a gente está acompanhando é que nós já tivemos algumas mortes de bebês e crianças com uma síndrome respiratória aguda algo grave você acredita que as crianças também vão entrar nesse calendário de vacinação e vão precisar serem imunizadas contra a covid? sim eu acredito que elas vão sim entrar para o calendário mas assim que a população adulta esteja vacinada a gente faz o que a gente chama de proteção de casulo como que a gente faz isso? a gente vacina todos os adultos que estão ao redor dessa criança pais, avós cuidadores professores então aquela criança vai ter um risco muito menor de adquirir a doença até que os estudos sejam conclusivos de segurança que eu acredito que é tranquilo que vai se mostrar sim uma vacina segura em crianças mas o problema no momento Gabriel é o número de produção de doses e como as crianças adoecem menos e com menor gravidade elas não seriam neste momento um grupo prioritário Lorena para a gente poder encerrar eu queria que você passasse uma última mensagem e falasse então da importância que é a vacina contra a covid-19 independentemente da empresa que fabricou se tem uso emergencial pela Anvisa ou registro definitivo aplicou a vacina a pessoa que está aqui no nosso país estará imunizada contra a forma mais grave da doença exatamente nós estamos vivendo um momento dramático de uma pandemia de um inimigo invisível e que a gente não sabe como cada um de nós podemos evoluir frente à infecção então é muito importante a vacinação rápida nesse momento independente de qual a gente fala qual a melhor vacina a que primeiro chegar então não existe no momento a primeira vacina nós não temos escolha nesse momento todas as vacinas que a gente tem são boas e seguras e a vacinação eu falo que é um ato de amor ato de amor a você e ao próximo e quando é um por cento do nosso ente querido é cem por cento então a gente tem que pensar nisso a gente tem que e a vacinação neste momento vai ser a única forma da gente controlar essa pandemia Lorena de Castro Diniz coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo todas as informações que você passou aqui pra gente de grande valia e enriquecedora então agradeço novamente já fico convite aqui por uma próxima oportunidade pra gente voltar a conversar e que seja num cenário muito melhor do que nós estamos acompanhando hoje eu que agradeço febre ela obrigada tá certo então a presença da Lorena aqui no Câmara Total falando aí sobre as mais diferentes vacinas que nós temos disponível neste momento duas aqui no nosso país mas em breve a gente pode ter a Sputnik a Johnson então pra você se tranquilizar e se vacinar que é a única maneira até hoje que nós temos de acabar com esta pandemia uma hora e vinte e seis minutos hora da gente conhecer uma plataforma que disponibiliza um médico durante a pandemia que nós estamos vivendo este é o tema de hoje do nosso quadro de olho na educação bom é o quadro de olho na educação aqui na tela da TV Câmara Campinas e hoje a gente vai bater um papo com a doutora Adriana que é médica formada na Unicamp fez residência lá também depois saiu pra fora do Brasil voltou e acabou fundando o SAS Brasil ela é claro vai explicar muito mais pra gente a respeito disso tudo bem prazer em tê-la conosco aqui prazer André é um prazer estar aqui conversar com vocês e retomar esse início de história aí de Campinas da minha formação vale dizer que eu fiz metade da residência porque o chamado realmente de viajar pelo mundo conhecer um pouco mais sistemas de saúde trabalhar com acesso a saúde foi mais forte do que a residência bom então fala um pouquinho pra gente a respeito desse projeto que é muito muito legal legal então bom quando eu saio da residência eu fiz residência por um ano na Unicamp de anestesiologia eu entendi que a minha assim paixão era trabalhar com acesso à saúde eu sempre gostei muito de tecnologia fui buscar em Israel e na Inglaterra inspiração conhecimento pra realmente entender como enfrentar esse problema gigante num país como o nosso de acesso à saúde sempre me incomodou que um cuidado como a gente consegue oferecer na Unicamp fosse restrito a tão poucas pessoas no nosso país quando a gente fala de acesso à saúde no Brasil é algo que no sudeste já não é fácil pra população em geral quando a gente muda expande isso nacionalmente é realmente uma realidade muito dura e foi assim eu passei seis meses fora do país de maneira informal estudando investigando conhecendo startups e quando eu voltei eu fiz a pós-graduação depois fiz na verdade duas pós-graduações uma GV e uma no Einstein e entendi que eu queria trabalhar o tema de acesso à saúde foi assim que eu resolvi fundar o SAS saúde e alegria nos sertões com a missão com a missão de levar acesso à saúde para populações que não têm acesso a um especialista a gente acha muito corriqueiro falar vou no oftalmologista vou no meu ginecologista mas o fato é que a população Brasil afora não tem essa oportunidade muitas vezes tem que viajar 500, 600 quilômetros para ter acesso a um especialista tem dados interessantíssimos do índice demográfico médico do Brasil que mostram no Brasil a gente tem uma concentração muito forte no sudeste de profissionais de saúde em geral mas especialmente os médicos que é o que trata essa fonte e quando a gente começa a ir se distanciar das capitais principalmente ir para o nordeste a gente tem um terço de profissionais especialistas do que a gente deveria ter de acordo com a recomendação da OMS então não é de surpreender que a gente tenha tanta dificuldade de uma criança passar no oftalmologista uma mulher fazer diagnóstico de um câncer de mama que acaba sendo tardio de um câncer de colo de útero apesar das ótimas políticas de atenção básica tem um gargalo nessa ponte entre a atenção básica e avançada e foi exatamente neste ponto que o SAS resolveu trabalhar buscando ser uma solução a gente sempre brinca nós somos o SUS com alegria a gente quer fazer o saúde e alegria e a gente quer ser uma engrenagem dentro de um sistema complexo que é o SUS que a gente tem sim que valorizar e estamos no momento de valorizar muito por conta da vacina do sistema que a gente tem que ainda é melhor do que a grande maioria dos países tem defeitos e eu acho importante a gente falar dos defeitos para avançar mas não para quebrá-lo para avançá-lo e foi isso então o SAS se propõe a ser uma solução que leva a saúde especializada para quem não tem e a gente tem uma forma de fazer isso que é com alegria então os nossos profissionais atendem as crianças vestidas super-heróis a gente cria que bacana é assim que surgiu essa ideia que eu vi que você falou algumas vezes da palavra alegria no meio e tudo mais agora você falou tem super-herói que atende junto aí que surgiu a ideia foi daí que surgiu a ideia foi engraçado que a gente viu uma postagem boas ideias se copiam a gente viu uma postagem do Craac se eu não me engano e eles estavam fazendo as bolsas de quimioterapia das crianças com os símbolos dos super-heróis fazendo o que era o remédio de quimioterapia ser uma super-formula e a gente usou essa ideia no primeiro ano para fazer as crianças tomarem remédio para verme e essa ideia pegou tão bem que a gente falou já que a criança tem medo de médicos de dentistas e se a gente se vestisse assim e foi assim começou a experiência tanto na hora de educar quanto na hora de atender porque a gente tem que transformar o processo de cuidar da saúde numa coisa boa numa coisa alegre a gente tem que cuidar da saúde enquanto ela é saúde e não deixar virar doença bom eu queria que você falasse um pouco a respeito da telemedicina durante esse período que a gente está vivendo durante a pandemia enfim a respeito também dos voluntários que certamente são essenciais no estudo né perfeito então fazendo a ponte né quando a gente começa a atuar isso em 2013 nossa primeira expedição eu brinco que a nossa primeira plataforma foram carretas né a primeira foi uma tenda de campanha que virou carreta o projeto foi crescendo e a gente sempre acreditou até pela minha experiência fora do país em tecnologia para promover esse acesso à saúde a gente é um país muito grande e é muito difícil falar nossa cada cidade vai ter um especialista e tal e há 20 anos a gente não tinha essas possibilidades que a gente tem hoje com a tecnologia né você está aqui na Pinas eu estou nesse momento em Florianópolis e a gente está fazendo a entrevista então o fato foi que a gente já acreditava e já usava telesaúde telemedicina para triar pacientes que seriam operados de câncer de colo de útero e câncer de pele e foi muito natural no início da pandemia a gente falou bom vamos a partir daqui transformar né dar um plug no sistema porque até então a gente não podia ter um médico de um lado e um paciente do outro precisava ter um profissional de saúde em cada ponta mesmo que o paciente estivesse junto com ele ali mas a gente falou vamos começar a atender direto os pacientes e foi assim que o SAS Brasil cresceu de um projeto que fazia seis vezes por ano expedições que atendiam 200 pessoas por dia hoje a gente faz ao longo dos 365 atendimentos dias do ano perto de 300 atendimentos então a gente multiplicou por 20 30 o impacto do SAS e expandiu para outras áreas onde a gente trabalha muito saúde mental nutrição a própria odontologia bom com relação a uma plataforma que foi criada que não é na verdade um aplicativo até porque houve essa preocupação muita gente que tem algum problema mental né doutora também com essa fase da covid-19 enfim não ia ter condições de ver o aplicativo então gostaria que você falasse a respeito dessa situação que na verdade não é um aplicativo sim a solução o Cias que é o Sistema Integrado de Acesso à Saúde do SAS Brasil é uma plataforma de telemedicina que segue todas as recomendações em relação a privacidade de dados em relação a segurança mesmo para o paciente e para o profissional tem prescrição eletrônica dentro da plataforma enfim todos os cuidados mas o que diferenciou esse projeto foi justamente a gente se preocupar com o acesso de quem não tem um celular que suporta aplicativos o acesso de uma pessoa que não tem familiaridade com tecnologia grande maioria dos brasileiros usa facebook e whatsapp e muitos não leem então a gente precisaria criar uma solução e a gente abriu então um processo de agendamento de vínculo de agendamento que acontece pelo whatsapp e a partir deste momento a gente ensina o paciente como a usar ele recebe um link pelo whatsapp muito simples a gente fala clica no link a gente vai falando com ele explicando exatamente o que vai acontecer você vai permitir a câmera e nesse momento você já consegue acessar a sala de consulta dentro do sistema isso foi muito legal porque era um momento que só os convênios estavam fazendo telesaúde telemedicina e o SES já estava atendendo já estava batendo 3 mil pessoas dentro de comunidades carentes em cidades como Rio São Paulo depois Natal chegamos a 190 cidades com esse atendimento bom agora certamente a cereja do bolo é o prêmio gostaria que você falasse a respeito desse prêmio como foi o que foi que certamente te enche de orgulho esse é o irmão que fez a inscrição enfim conta pra gente a história legal bom essa é uma história bonita realmente o meu irmão é jornalista e ele ligou pra mim um dia e falou a gente tem que escrever o SES num projeto no prêmio de inovação e saúde da Abril e da ASA e eu falei tá como é ele já tinha feito quase tudo ele já tinha preciso de você pra parte médica do negócio preciso que você me explique como é que funciona e foi assim que a gente trabalhou algumas horas nos textos mas tinha sido uma coisa tão eu estava tão na correria na época a gente está implementando unidades de teleatendimento avançado em algumas cidades a gente já tinha feito a implementação das cabines dentro de comunidades o que é tal cabine de teleatendimento que a gente escreveu lá a gente começou a perceber que tinha muitos pacientes que não tinham um celular em casa que não tinham acesso à saúde acesso à internet que não tinham mesmo a gente estando divulgando o WhatsApp eram pessoas às vezes moradores de rua que a gente precisava atender e principalmente o SAS fez uma parceria dentro da comunidade da Maré no Rio e as pessoas que estavam fazendo teste para a Covid dentro do projeto Conexão Saúde precisavam ser atendidas com segurança uma segurança de garantir que se eu fui fazer o teste e não sei se estou contaminado eu não quero sair contaminado porque eu vou ser atendido ali por outro lado se eu estou contaminado eu não quero deixar outras pessoas suscetíveis ao risco e aí a gente desenhou o projeto que foi premiado é uma cabine de teleatendimento com desinfecção automática então como é que ela funciona quando eu entro na cabine eu faço um agendamento por WhatsApp eu logo lá na hora que eu chego no centro de testagem o sistema já faz um cadastramento com nome do CPF e a partir daí o sistema a gente já libera a cabine para o paciente o médico já está na tela faz o atendimento mede os sinais vitais sem que ele precise ter um celular sem que ele precise ter equipamentos para medir sinais vitais e no momento que esse paciente sai da consulta já com a sua receita ela já imprime as receitas para o paciente já sair com toda a orientação que precisa no momento que o paciente sai a porta fecha checa se realmente por sensores não tem ninguém ali e ativa um sistema que é um sistema patenteado inclusive de desinfecção automática então garante que não sobra nenhum vírus nenhuma bactéria naquele processo e foi o projeto todo de telesaúde de telemedicina somado a cabine que eu e meu irmão fizemos a inscrição na verdade ele fez eu só dei os pitacos médicos ali e que resultou na premiação do SAS Brasil enfim a mim que hoje tenho a honra de ter fundado e representar esse projeto que é a paixão de mais de mil e duzentas pessoas que estão atuando hoje bom doutora Adriana o reconhecimento certamente traduz aquilo que significou a telemedicina durante esse período terrível que a gente está vivendo de pandemia você entende dessa maneira também? com certeza bom eu sou uma uma defensora ferrenha da telesaúde até pela pela minha causa que é o acesso à saúde eu acho que a gente deveria poder acessar um profissional seja uma mulher com uma infecção urinária um idoso com uma lesão na pele a gente deveria ter o mesmo acesso que a gente tem isso como a gente tem para fazer uma compra no iFood uma coisa porque dói a pessoa que está com dor nem sempre pode esperar o dia seguinte ou dez dias para ter um tratamento às vezes não dá para esperar uma hora que seja quem não trata no começo custa mais caro sem dúvida a saúde é assim então eu sou uma defensora ferrenha eu costumo dizer que quem é contra a telesaúde sugiro que viaje com a gente no SES para conhecer o Brasil de verdade e o que o que aconteceu na pandemia foi uma aceleração desse processo que já ia acontecer talvez demorasse mais um, dois, cinco ou dez anos no Brasil mas que as pessoas venceram essa resistência de falar poxa como é fazer uma consulta online será que dá para olhar nos olhos de um paciente atendendo online dá dá para ser humano porque ser humano não tem a ver com estar presencial lógico tem limitações também tem mas se a gente conseguisse resolver tudo o que é possível pela telemedicina e deixar sobrar tudo aquilo que realmente para o presencial certamente a gente teria mais vagas disponíveis para quem realmente precisa e estaria diagnosticando doenças talvez muito mais cedo então acho que essa foi a importância no momento em que todo mundo precisava se cuidar todo mundo tem que fazer isolamento social tem que evitar mesmo se expor na rua e principalmente idosos no momento que as pessoas também estão com medo elas muitas vezes precisam de uma orientação precisam saber se aquele sintoma é preocupante ou não eu acho que o maior mérito que a equipe do SAS teve esse mérito não é meu foi ter percebido muito cedo a importância da autossimetria para garantir que o paciente fosse atendido o SAS já fez atendeu mais 7 mil pacientes com covid nesse tempo são perto de 26 mil total 7 mil deles são casos covid porque a gente atendeu tudo a gente atendeu de criança com diarreia a idoso com hipertensão e acolheu tudo mesmo porque a gente sabia que o SUS estava estava e está extremamente voltado para covid e desses 7 mil atendimentos a gente não tem nenhum paciente covid que foi a óbito porque desde muito cedo com o apoio das empresas a Rocha fez um apoio para nós com oxímetros a gente conseguiu cobrir uma área de um milhão de pessoas que a gente conseguia medir diariamente a oximetria medir o nível de oxigênio e mandou para o hospital essas pessoas na hora certa e a gente está falando de dentro da favela então eu acho que a equipe do SAS está super de parabéns pelo que fez e foi juntando ainda gente boa para realizar isso então acho que esse é o mérito de ter chegado a um projeto que chega na população mais simples e chega do jeito certo é isso aí então parabéns pelo projeto pelo prêmio de inovação médica 2020 e muito obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara Campinas viu doutora Adriana perfeito gente obrigada agradecer mesmo acho que hoje o SAS tem grandes apoiadores como a Sala Leopoldo Mandic como a própria Unicamp que é parceira com a extensão e a gente agora reúne alunos para fazerem parte desse projeto e para a universidade é bom porque ela também ganha saúde digital em série a saúde digital no seu ensino e para nós do SAS é excelente porque a gente tem um corpo clínico fantástico aí dessas instituições para fazer chegar a saúde a mais gente no Brasil é isso aí pessoal até a próxima tchau uma hora e 44 minutos e olha só a prefeitura lançou agora há pouco o programa Campinas Sem Fome o repórter Rubens Morelli estava lá acompanhou e tem as informações olá Rubens Olá Gabriel um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui na TV Câmara Campinas pois é nesta manhã o prefeito Dário Saad fez o lançamento oficial da campanha Campinas Sem Fome uma reunião que contou aqui com a presença do secretário de educação o José Tadeus Jorge também a secretária de assistência social a Vandecléia Moro e o vereador Luiz Rossini que representou a Câmara Municipal neste evento para contar a respeito dessa campanha o prefeito Dário Saad está aqui ao meu lado vai poder mostrar que ações são essas qual é o objetivo dessa campanha o objetivo dessa campanha é arrecadar alimentos para a população mais vulnerável da cidade de Campinas a pandemia ela traz reflexos na saúde traz reflexos no atendimento a casos graves mas também ela traz infelizmente muitos reflexos sociais aumentou muito a vulnerabilidade das famílias em Campinas nós temos que fazer essas ações para minimizar para poder arrecadar alimentos para quem está passando uma situação difícil por conta da pandemia no ano passado a prefeitura de Campinas contribuiu e ajudou 40 mil famílias mais ou menos com todos os programas desenvolvidos pela prefeitura a ideia desse ano é manter esses atendimentos e talvez ampliar isso na verdade no ano passado a prefeitura atendeu quase 80 mil famílias 40 mil só na Secretaria de Educação e no cartão Nutrir mais 26 mil e mais uns 4, 5 mil de outros programas então nós chegamos a quase 80, 90 mil famílias atendidas nesse ano de 2021 a educação estima que essas famílias vão sair de 40 mil famílias que recebem uma cesta básica e um kit de hortifrutos e ganjeiros para 50, 55 mil e aí nós ampliamos o cartão Nutrir continua ampliado também para essas 26 mil famílias e agora entramos com essa ação de Campinas sem fome então peço até desculpa pelo erro na interpretação são mais famílias melhor para Campinas na verdade não, sem dúvida não foi erro é que você falou só da questão da educação a gente tem também o cartão Nutrir e outras ações da Secretaria de Assistência Social mas é importante ressaltar que a cidade tem muitas ações de arrecadação e distribuição de alimentos a gente tem que agradecer e valorizar as entidades sociais de Campinas que trabalham muito arrecadando alimento e ajudando a distribuí-los para as famílias carentes e nesse lançamento do Campinas Sem Fome ficou claro a intenção de uma organização completa a respeito dessa rede de distribuição porque tem a participação de doações de famílias voluntárias ou empresários e para que essas doações cheguem às famílias necessitadas como que vai ser a organização? nós vamos receber doações em 20 pontos na cidade tem um telefone tem acesso para quem quer doar e nós vamos concentrar esses alimentos no banco de alimentos e o banco de alimentos vai distribuir através das 146 entidades cadastradas na Secretaria de Assistência e no banco de alimentos então nós vamos usar a rede de assistência social do município junto, claro com as entidades parceiras então é muito importante nós não vamos criar um novo modelo de distribuição nós não vamos criar um modelo de distribuição paralelo nós vamos usar o que nós temos da Secretaria de Assistência a Secretaria de Educação continua e principalmente as entidades cadastradas parceiras e as famílias carentes elas precisam fazer o cadastro pelo Cade Único que é o Cadastro Único tem o número 37342010 ou também no aplicativo Viva a Vida é isso mesmo quem quiser se inscrever para receber os alimentos entra nesse número do telefone do Cadastro Único 37342010 37342010 ou no aplicativo Viva a Vida e a Prefeitura vai fazer o cadastro e essas famílias serão informadas para buscar o alimento através de um SMS através de um comunicado na entidade em uma dessas 146 entidades mais próximas da sua residência o senhor falava na coletiva que sobre a expectativa de arrecadação que o senhor não quis colocar números mas já tem uma expectativa sobre fazer a primeira doação que seria já nessa sexta isso já nessa sexta-feira nós iremos fazer a doação a entrega já nessa sexta nós vamos fazer a arrecadação e encaminhar para o banco de alimentos a gente espera ter um volume grande nós não queremos passar uma expectativa porque não depende da Prefeitura depende sim da doação de empresários e das pessoas de Campinas tá certo são 18 então postos drive-thru incluindo Bosque Itacoarau as administrações regionais tem local de doação também aqui na Prefeitura e também na Câmara Municipal né Prefeito isso nós colocamos aí mais de 20 locais que é importante para que as pessoas que tem interesse em doar tenham facilidade de acesso tá certo eu agradeço a sua presença mais uma vez aqui no Câmara Total obrigado eu que agradeço muito obrigado este o Prefeito de Campinas Dário Saad que pôde contar aqui um pouco a respeito dessa campanha Campinas Sem Fome e a gente vai conversar também com o vereador Luiz Rossini que representou o presidente da Câmara Zé Carlos nesta solenidade para falar também a respeito da participação da Câmara Municipal nesse programa vereador obrigado pela sua presença como é que a Câmara está apoiando desse projeto qual é a intenção da Câmara Municipal no Campinas Sem Fome primeiramente em nome do presidente Zé Carlos eu vim representar a Câmara neste evento porque nós entendemos que enfrentar a fome como uma das consequências perversas da pandemia é uma obrigação tanto do poder público do governo como da Câmara e a Câmara vai além de oferecer o seu espaço para ter também um ponto de arrecadação buscar através da TV Câmara difundir essa iniciativa para que mais pessoas possam se sensibilizar com esse problema e dar a sua contribuição seja como pessoa física como empresa a fome ela talvez seja aquilo que mais preocupa nesse momento depois das questões da saúde a preocupação com o atendimento daqueles que se contaminaram com a Covid são as consequências sociais que vem depois infelizmente muitas famílias tem os seus provedores perdendo emprego com dificuldade de acesso a trabalho e renda e aí a falta de alimentos é uma coisa que preocupa e nós enquanto vereadores que estamos em contato com a população que recebemos muito essa demanda por parte da população temos que nos engajar numa iniciativa como essa a prefeitura mostrou através da saúde da assistência que tem reforçado já os programas de ajuda às famílias com distribuição de cestas básicas pela educação pelo banco de alimentos mais o cartão nutrir mas isso só não é suficiente nesse momento a gente apela a esse espírito solidário da população de Campinas porque ajude a cidade a enfrentar essa consequência como eu disse aqui perversa também da pandemia vereador a Câmara Municipal ela deve agir também em busca de novos recursos em busca de alternativas para ajudar nesse combate ao coronavírus e todas as consequências que ela lhe traz sim aliás a Comissão de Saúde da Câmara tem feito um trabalho de buscar entender compreender e desenvolver ações para enfrentamento da Covid o nosso presidente José Carlos com alguns vereadores em comissão já esteve no governo do estado foi a Brasília buscar atrair recursos que possam vir para ajudar no enfrentamento da pandemia seja recursos para a área da saúde para inclusive nós estamos apelando para que a gente possa ter vacinas para mais rapidamente vacinar toda a população mas são várias ações de vários vereadores buscando contribuir para o enfrentamento da pandemia e além de todas essas ações obviamente essa que visa ser um gesto de solidariedade é importante também nesse momento a gente precisa priorizar a atenção para levar alimento para as mesas daquelas famílias que hoje não tem a expectativa de ter um almoço uma refeição em casa então isso do ponto de vista cristão inclusive do ponto de vista humano e solidário tem que ser a nossa prioridade tá certo muito obrigado vereador Luiz Rossini pelas informações aqui prestadas é e você que está nos assistindo pela TV Câmara se sentiu tocado faça também a sua doação a sua contribuição para essa ação Campinas Sem Fome é vale a dica né a Câmara Municipal que também é um ponto de arrecadação a partir desta data junto com a Prefeitura eu volto a dizer são 18 postos de arrecadação para você que se sensibilizou aí quer participar dessa campanha que envolve toda a sociedade de Campinas são 18 postos de arrecadação incluindo aí as administrações regionais a Lagoa do Taquarau o Bosque do Jequitibás enfim uma lista imensa incluindo também a Prefeitura aqui no Paço Municipal e a Câmara Municipal no prédio da Avenida da Saudade e pra você se por acaso não conseguir levar os seus alimentos ou a sua doação você pode entrar em contato também pelo com o Banco de Alimentos diretamente o número 37461063 37461063 do Banco de Alimentos ou na Sanasa o número da Sanasa o 37355400 37355400 as doações já começam a valer a partir de hoje e pra família que está interessada em participar desse programa assistencial da Prefeitura é importante sempre ressaltar precisa ir pelos meios oficiais o CADÚNICO que é o cadastro único da Prefeitura para esses programas assistenciais o número é o 37342010 37342010 ou então no aplicativo Viva a Vida que pode ser baixado na loja do seu smartphone preferido então ficam aí as informações a respeito dessa campanha Campinas Sem Fome que teve início nesta segunda-feira aqui em Campinas e você aqui na TV Câmara acompanhou tudo todas as informações relacionadas a ela nós voltamos aos estúdios com o Gabriel Castro eu estou aqui falando diretamente da Prefeitura sou o Rubens Morelli e nós voltamos agora aos estúdios da TV com o Gabriel Castro muito obrigado Rubens Morelli por todas as informações sobre este programa né Campinas Sem Fome uma hora e cinquenta e cinco minutos pelo número do nosso WhatsApp nove sete oito dois nove três sete sete meia Almiro de Oliveira do Satélite Iris 1 ele diz faço setenta e cinco anos em breve e ainda não consegui tomar a vacina ligo pra agendar todos os dias mas não consigo falar com ninguém vai tentando Almiro de Oliveira permaneça ligando acessando o site do vacina.campinas.sp.gov.br que é através deste site que você vai conseguir fazer o seu agendamento então não desista Almiro de fazer aí o agendamento pra tomar vacina contra a covid-dezenove o João Roberto Teodoro diz se funciona porque o governo manda vacinar todos nós pra abrir de novo o comércio a gente precisa que todo mundo se vacine pra gente diminuir a incidência desse vírus e depois ir retomando então todas as atividades e a Nelly do Cambuí já repassei a sua pergunta para a nossa produção assim que a gente tiver a resposta eu mando pra você vamos fazer o seguinte último intervalo em aqui no Câmara Total nesta segunda-feira e na volta tem culinária tem receita olha só cozinha fácil com ovo de Páscoa tá chegando em menos de duas semanas então tem receita muito bacana e gostosa pra você rápido intervalo e depois ovo de Páscoa aqui Câmara Total de volta ao vivo nesta segunda-feira duas horas da tarde em ponto a Páscoa está chegando menos de duas semanas e pra você se programar se preparar o Cozinha Fácil de hoje ensina você a fazer mini ovos de Páscoa então olha só Olá eu sou Michel Amorim mais uma edição do Cozinha Fácil e olha receita gostosa é com a gente tá aqui do meu lado a Adriana ela que é confeiteira mais uma vez aqui no programa pra ensinar uma delícia pra gente e essa delícia é uma delícia de Páscoa só que depois da Páscoa dá pra adaptar né dá dá pra adaptar sempre dá tudo bem Adriana tudo bem Michel obrigada mais uma vez olha só o que a gente vai ensinar pro pessoal a gente vai ensinar ovinho ovinho de chocolate de colher só que em miniatura e aqui ó a Adriana ela não mediu esforços e fez vários recheios né é porque pra que a gente vai fazer um grande de um sabor só se a gente pode beliscar um pouquinho de cada sabor em miniatura eu adorei a ideia eu prefiro assim ó vários sabores né o pessoal gosta de vários sabores sim a gente chama isso de kit degustação porque aí eles podem provar dos vários sabores do cardápio que a gente tem e dá pra escolher aí depois no final um grandão né exatamente esses daqui que nós fizemos ele tem 50 gramas sim cada casquinha é do ovo que a gente chama que é a é a unidade né das forminhas que são de 50 gramas mas no final ele fica até mais pesadinho por causa do recheio é ele chega aproximadamente 100 gramas 100 gramas então aqui só de chocolate de doce nós temos né são 6 partes 600 gramas por aí bastante né bastante bastante e olha vamos ver aqui que são poucos ingredientes e não é nada difícil né não bem prático bem prático bem prático bom enquanto a gente vai passando aqui algumas dicas aproveita agora pra separar o caderninho pra você anotar os ingredientes então corre lá que eu vou conversando aqui com a Adriana e ela já vai passar pra gente é é tudo de fácil acesso né é tudo de fácil acesso são coisas que é tirando o chocolate que você tem que comprar é as outras os outros ingredientes você já pode até ter em casa a base do brigadeiro doce de leite às vezes já tem até um pote lá na geladeira e falando é claro do ingrediente principal da nossa receita é a Adriana ela trabalha com um chocolate específico e aqui pra nossa receita ela vai ensinar com outro tipo de chocolate que você aí de casa também conhece e só que ele também é mais fácil de trabalhar né e também é mais acessível no preço sim que é o chocolate o que? é a cobertura fracionada que a gente chama todo mundo acaba chamando de chocolate mesmo só que quando você vai comprar no mercado mesmo vende não precisa nem ser em loja de confeitaria é o que vem escrito na embalagem assim ó não precisa temperar é bem prático porque você realmente não precisa fazer a temperagem é só derreter colocar na forminha levar na geladeira tá pronto porque se é o outro chocolate esse daí precisa de temperagem é o que a gente chama de chocolate nobre que é a base que a gente usa na nossa doceria ele precisa tem toda a técnica de temperagem mas aqui a intenção é trazer algo mais prático pra vocês então por isso que a gente optou por usar a cobertura fracionada sabor chocolate ao leite e não é muito diferente né não hoje em dia antigamente tinha as coberturas hidrogenadas e aí tinha um sabor mais né de gordura hoje em dia as marcas já evoluíram muito então o sabor é muito próximo do chocolate tradicional bom aqui como sugestão de recheio nós usamos doce de leite usamos o brigadeiro brigadeiro de chocolate e o brigadeiro branco foram três bases três bases né pra vocês aí ficarem como sugestão mas dá pra fazer também o creme de confeiteiro dá dá pra usar chantilly na cobertura dá pra fazer um mousse de limão que delícia mousse de maracujá dá pra usar até bolo colocar um pouquinho de parofinha de bolo com qualquer um desses receios fica ótimo Adriana eu tenho certeza que o pessoal de casa já tá com água na boca e já deu tempo de você aí correr pegar aquele caderninho porque agora neste momento eu vou mostrar as quantidades da nossa receita anota aí anote aí 400 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate ao leite forminha de acetato com 6 cavidades de mini ovos de 50 gramas para o recheio você vai usar brigadeiro ou doce de leite mas pode deixar a criatividade fluir e inventar outros recheios para a cobertura use confeitos granulados e chocolates como bis kitkat bombons kinder bueno pode abusar na criatividade o pessoal já anotou tudo direitinho e aí vamos passar algumas dicas sobre o modo de preparo que daí vamos começar pela forminha né sim é difícil trabalhar com essa forminha não é bem simples moldar nela é bem tranquilo então você só como eu já mostrei preenche todas as cavidades depois esvazia vai ficar já uma casquinha superficial repete mais duas vezes com aquela dica de deixar de cabeça para baixo para criar essa bordinha e está pronto é muito rápido quanto tempo na geladeira? 2 a 3 minutos no máximo é muito rápido é porque essa cobertura fracionada ela tem esse poder de endurecer muito rápido é diferente do chocolate nobre tirou da geladeira está pronto como é que você verifica que chegou no ponto? quando você virar a forminha se tiver opaco cada uma das cavidades é porque ela já está solta e aí é só balançar que as casquinhas caem tem um outro segredinho uma outra dica que é muito importante a gente já vai falar disso também reforçar no modo de preparo mas é a questão das bordas né? sim o chocolate tende a descer né? quando você coloca ele então deixar ele de cabeça para baixo e na última passada de chocolate fazer aquela casquinha na borda ajuda quando você for rechear as bordinhas não ficarem quebrando e sobre o recheio nós já falamos aqui anteriormente né? aliás ah Michel não sei fazer o brigadeiro branco mas a Adriana já ensinou aqui no programa quando a gente fez aquela coxinha de cenoura isso então se você perdeu esse programa corre lá no Youtube da TV Câmara Campinas tem a playlist do Cozinha Fácil aí é só procurar o nosso programa né? que a Adriana está e ensinou a fazer uma cenoura ela pegou ali a coxinha a tradicional coxinha de morango de morango e aí ela adaptou para uma cenoura do Coelhinho da Páscoa então aí é só você ver lá na nossa playlist Cozinha Fácil correto? tem esse brigadeiro branco bom tem vários recheios não tem segredo é vamos falar da cobertura? porque tem várias coberturas também né? aí é muito da criatividade do que tiver em mãos do que tiver de fácil acesso para comprar aqui que a gente tem a gente usou morango chocolates que vendem mercado biscoito e granulado se tiver uns granulados em casa aquelas bolinhas miçanguinha confeito colorido que as crianças adoram é sucesso agora o que sempre faz muito sucesso e todo mundo gosta é o creme de avelã então se você colocar creme de avelã também sempre faz sucesso já dá um ganho né? já bom agora acho que chegou o momento né? o pessoal está ali aguardando quer ver como é que faz é vamos mostrar para eles? vamos então olha aí você vai derreter o chocolate no micro-ondas na potência normal por 30 segundos faça esse procedimento por duas vezes aí você vai moldar o chocolate nas forminhas preencha toda a cavidade bata para sair o ar e volte o chocolate na vasilha para sair o excesso antes de levar para a geladeira cubra com papel alumínio deixe gelar por cerca de 3 minutos depois desse tempo faça um reforço na borda do ovo para não ficar fina e correr o risco de quebrar na hora de desenformar e aí é só montar na casquinha adicione o recheio escolhido com a ajuda de uma manga de confeitar e decore com uma das coberturas sugeridas receita pronta e agora chegou aquele momento mais difícil para mim insuportável mas eu sou obrigado porque eu faço esse programa né então eu estou disposto que é experimentar eu vou tirar a máscara aqui só lembrando que a gente seguiu todos os protocolos de higienização distanciamento uso de máscara né enquanto eu vou experimentar eu acho que eu vou escolher esse aqui do Kit Kat hein desse chocolatinho aqui ó do brigadeiro adoro chocolate esse é todo chocolatinho não é e aí enquanto eu experimento para dar aqui a minha opinião sobre a receita né tem que apertar a gente já mostrou deu certo funciona pessoal que gostou como é que faz né quer experimentar também ah não quero fazer Adriana é só procurar quero que você faça para mim tem como claro é só procurar gente nós somos da Vogê Doceria uma confeitaria artesanal tocada por mim e pela minha mãe que é a Vogê que faz há muito tempo doces para alegrar os seus netinhos então você pode procurar no iFood estamos com delivery ou se você quiser pode fazer por encomenda procura a gente nas redes sociais estamos no Facebook no Instagram o nosso arroba é arroba vó underline g underline doceria e lá você pode ver que trabalhamos com chocolates bolos doces tudo mais que delícia tá bom nossa ó para quem é amante de chocolate você percebe a diferença de um para o outro tem diferença claro mas não interfere no sabor final na composição o brigadeiro nossa macio é veludado é aquela dica que você deu né é aquela dica que eu dei mas a gente não vai passar aqui porque se você perdeu o Cozinha Fácil você vai entrar lá no YouTube vai lá e assistir vai ter que assistir essa dica muito obrigado eu que agradeço por receber a gente e dividir essa receita aqui com o pessoal de casa eu queria agradecer tanto ao Cozinha Fácil quanto ao Shopódromo que é um restaurante aqui em Sumaré que nos recebeu para que a gente pudesse proporcionar essa receita para vocês com toda a segurança e distanciamento necessário muito obrigado mais uma vez sempre que tiver outras receitas deliciosas é só ligar para a nossa produção que a gente volta pode deixar combinado combinado e vocês aí de casa façam muito obrigado a gente fica por aqui até o próximo programa tchau 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 realmente de dar água na boca mini ovos de chocolate muito obrigado Michel Amorim com o nosso quadro de culinária aqui no Câmara Total a você aí de casa muito obrigado pela sua companhia e audiência desde as 10 horas da manhã com a reunião da comissão que analisa aí os estudos para o desenvolvimento do distrito do Campo Grande do Ouro Verde Câmara Total agora continue na nossa programação e a gente retorna amanhã às 11 horas da manhã até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto